Após as manifestações populares, o governo da Ucrânia retomou as negociações sobre um pacto de adesão à União Europeia. Direto de Berlim, na Alemanha, o comentário é de Flávio Aguiar. O noticiário europeu dessa semana certamente vai se ocupar das manifestações na Ucrânia, sobretudo na capital, Kiev. As manifestações protestam contra a protelação da assinatura de um acordo, algo do tipo livre comércio, entre o país, a Ucrânia e a União Europeia. São protestos políticos que favorecem, portanto, pedem a maior aproximação da Ucrânia com a União Europeia, em detrimento da sua aproximação com a Rússia, que é atualmente o desejo do governo, chefiado por Viktor Yanukovych. Também há a questão de Yulia Timoshenko, que está presa, seria a governante preferida pela União Europeia, acusada de corrupção e outros delitos, e está fazendo uma greve de fome também. Entretanto, os protestos se agravaram devido à brutalidade da intervenção policial contra as manifestações. Outras manifestações que vão chamar a atenção são em Bangkok, na Tailândia, onde há protestos seguidos, nos últimos tempos, contra o governo de Yangluk Shinavatra, que é acusada pelos que protestam de ser simplesmente uma governante fantoche de seu irmão, Tashkin Shinavatra, que foi derrubado num golpe de Estado há tempos atrás, há anos atrás, acusado também de corrupção. E aqui na Alemanha, seguem a discussão em torno da grande coalizão entre a União Democrata Cristã, a União Social Cristã e o Partido Social Democrata. A partir da segunda-feira, o Partido Social Democrata começa um plebiscito entre os seus militantes, são mais de 470 mil, para saber se aprovam a ideia da grande coalizão a ser liderada pela chanceler Angela Merkel ou não. A grande questão dessa coalizão, entre outras naturalmente, é a adoção, que está na sua proposta, graças à pressão do SPD, de um salário mínimo nacional, que não existia na Alemanha. Os economistas ortodoxos, pessoas do establishment econômico, revistas e publicações como The Economist e Financial Times, vêm atacando vigorosamente essa proposta, que contraria a ortodoxia neoliberal. Chegando a acusar até a própria chanceler Angela Merkel de saudosismo em relação ao governo da Alemanha Oriental, o governo comunista. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT.